E um, e dois, e um, dois, três, quatro Pau, 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 pau Tanto bueda frio, mais frio que os demais É onde o Lorde Nevão vive com o faz Penso nesse reino, às vezes até demais Icebergs e fiores Não há muito a dizer Levar com raios de gelo Por feiticeiros gelados e lindas de neve Relaxem P-p-p-põe tal fresco P-p-p-põe tal fresco Altamente é Estão-te todos a brilhar, desçoados Res P-p-p-p-p-pou Põe-te ao fresco Põe-te ao fresco Tudo bem? Os esportes no vão!